O que é isso aqui? Eita, Letícia, corre aqui e vem ver uma coisa. Vai, mulher, deixa você... O Rico já se engraçou, ali, já arrumou um boy. Quem é, hein, Davi? Isso é muito fã. É teu nome. Ô, mulher, tu já arrumasse um homem e ela fica toda fã. Então é mali. O macho é casado. Ó, o Rico, não tem sorte com o homem, meu pai. Ele vai conhecer o carro, piranha. Vai apanhar, viu, bandida? Mulher, ela vai entrar dentro do carro, é... Ô, Ricardo. Eita, o homem travou, ó. Travou. Pois ela não vai... Ô, mulher, tem a gravação. Volte. Eita, vai se embora. Eu disse, linda, rica, bonita e famosa e cancelada. Cancelada de onde, mulher? Mulher, já foi várias vezes? Olha, a minha como tá, mostra. Miga, como tá bonita. Tava gastando dinheiro, não foi? Ele fez os cabelos. Tá com inveja de tu. Cadê? Comprou o quê tu, hein? Abra aqui, Davi. Tem que andar de moletom, mulher. Foi tão caro, eu acho. Não foi, menina? Não tirou os três, você ainda tem. Ô, duas amigas feias, viu? Mulher, não tem fama, não tem dinheiro. Do mundo que resolva, é. Ela já foi feia. Ela hoje tá miserável, né? Olha. Tem, amigo? Não, enfim, é uma coisa que a gente tá aqui, é? A gente tá fazendo as contas, vai aparecer o dedo mendinho do Davi. A sua unha encravada e o pedaço do meu cabelo. Aonde o carrinho estiver, eu vou dar a vida. Mulher, eu tô aqui. Escuta essa história. Primeira vez que o Davi foi pra Barra. Aí o carrinho falou, vamos fazer um vídeo pro filho. Davi, como você usa bundex, você fica com a bunda pra cima. E o rosto dentro da água. Tirei a bunda, boiei a bunda e vinha a cara pra cima. Já apareceu a cara. Se não aparecer a cara, não vale, né, amigo? E aí, daqui a pouco, como é que a gente vai fazer? Daqui a pouco, fim, já vai chegando perto dele assim, olha. Esses nossos sonhos, sério. É a melhor dupla da vida. Acabou de acabar. Como é, amiga? Não, não, porque eu gosto disso não, viu, Rico? Não gosto mesmo. Mas onde é que tem? Vamos, vamos lixer. Meu Deus, eu não encontrei. Eu não encontrei a mamãe do ano, não, né? É beijadinha. As mamães, né, meu filho, que aqui também não tem quatro, né? Saia, saia. Saia, maluzinha. Saia, maluzinha. Oxi. Mulher, Juninho, botou logo quatro aí dentro. Saia, maluzinha. Talita, Talita, tu também tá grávida, é? Não, eu tô com a primeira doida. Quê? Não tá não, grávida. Quem é doida? Quem é doida? Quem é bio? É tu? É bio? É pipinho. É pipinho. Mas não tá não, buchudinha? Só eu e bubu, né? Ó o papai do Annali. Parabéns, Zezé. Quatro meninos, né? Tem que respeitar um apetite, viu, maluco? Já vai no terceiro, né, meu amor? Já falou, tá brincando, não tá, né? Eu achei que era brincando, amigo. É a mesma brincadeira. Amiga, eu tô no chão. Eu só vi isso, queijo. Tchau. Tchau. Obrigado.